Eu vejo que tem um lado otimista e um lado terrivelmente pessimista. Como tudo, a árvore é do conhecimento do bem e do mal. Então, o mesmo conhecimento pode produzir coisas diametralmente opostas. Boba atômica e a cura do câncer. Pode a compreensão das ciências genéticas com cada vez mais profundidade. Vai desenvolver dentro de mais 10 anos. Se eu tiver um problema no pâncreas, como eu tenho, de diabetes tipo 2, eu vou eventualmente ganhar um pâncreas impresso em impressora 3D com material biológico sintético, que vai ser posto aqui e vai funcionar. Se ele der problema, troca. Coração, a mesma coisa. A longevidade humana vai poder crescer muito mais. Uma quantidade enorme de doenças poderão ser eliminadas. Isso de um lado.